A bolsa de valores está barata? Essa é a pergunta que eu venho recebendo aí nos últimos 10 dias, mais ou menos, desde quando começou esse último ciclo de queda aí dentro do mercado financeiro. Então, Eduardo Mello aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Sempre muito bom estar compartilhando conhecimento com vocês. Sempre muito bom poder mostrar a realidade e a verdade dentro das nossas operações e a nossa visão de mercado financeiro, tá bom? Então, pessoal, vem comigo, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, ative as notificações para que sempre quando tenhamos vídeos novos você seja avisado, né? E, obviamente, se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, tá, pessoal? E essa pergunta, se a bolsa de valores está realmente barata, não é uma resposta simples de sim ou não, tá, pessoal? Eu preciso com que vocês entendam por que que está barata, quando fica barata e qual que é o melhor momento para tomada de decisão, porque quantas vezes nos últimos 10 anos a gente já não escutou exatamente essa frase, né? Pô, a bolsa está barata, será que eu compro agora? Ou até mesmo ao contrário, vamos pensar ao contrário, quantas vezes talvez você já não possa ter errado, né? Alguma, comprou alguma ação muito cara ou comprou algum, enfim, algum ativo aí que estava não tão barato, você foi lá, deu esse passo, comprou aquele ativo por uma emoção, por um impulso e o que aconteceu? O mercado continuou despencando e aí você provavelmente entra em um desespero e comete dois grandes erros, né? De quem está aí se aventurando no mundo dos investimentos. Ou você largou a sua posição, né? Obviamente com um prejuízo, ah, vou aceitar logo esse prejuízo porque é o menor, é o melhor e dessa maneira eu vou embora. Ou você até hoje, né? Segura aí essa posição com prejuízos cada vez maiores, né? E o nosso intuito aqui então é justamente esse, tá? Com que você consiga entender se realmente está barata, se está em um bom momento, como se proteger em momentos como esse e quando você deve pensar aí também, obviamente, né? Porque se está barato e nós estamos querendo comprar, e quando estiver caro, o que é caro? Até onde eu consigo pensar nesse ativo aí se ele está caro ou se ele não está caro? E eu tenho certeza que depois desse vídeo, você assistir ele passo a passo, independente do nível, tá? Que você se encontra, um nível iniciante, um nível intermediário, até mesmo, né? Um nível avançado, mas ainda cometendo alguns erros, eu tenho certeza que a sua mente vai transformar em relação a esse assunto, tá bom? Nas melhores tomadas de decisão. Então, vamos aí para as nossas explicações. Então, quando a gente fala, né? Que a bolsa está barata, o que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui no nosso gráfico, né? Do Ibovespa, que são aí as maiores empresas do Brasil, para a gente poder responder e para que vocês prestem atenção nessa frase, né? Nessa pergunta que sempre chega para todos nós. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Eu vou colocar esse gráfico um pouco maior, tá? Para que a gente possa enxergar melhor. Eu vou me colocar desse lado aqui. E agora sim, tá bom? Então, isso aqui é o gráfico do Ibovespa. Cada barrinha dessa está representando uma semana, tá? Ou seja, nós estamos no gráfico de periodicidade semanal. E esse é um bom gráfico para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo naquele momento, naquela semana, naqueles últimos dias ali para a gente, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, quando a gente fala bolsa de valores, mercado financeiro, sempre barato, tá? Sempre as melhores oportunidades, prestem atenção nisso, elas virão, tá? Com quedas, elas iniciam com quedas em torno de 10% mais ou menos. Mas, essa queda de menos 10% ela não pode acontecer em uma semana só. Porque se a gente tem uma queda de 10% em uma única semana, isso pode ser um colapso, que é um pouquinho diferente de uma queda normal. Pode ser o mercado colapsando por alguma outra notícia ou algo maior que está acontecendo. Mas, também não iremos fazer nada. Menos 10% é só o nosso primeiro estado de alerta. Porque nós iremos buscar, realmente, a partir do menos 30% em diante. Esse sim, esse sim, serão os melhores cenários, esses são os melhores momentos, os melhores cenários, onde a bolsa de valores pode estar, sim, realmente barata. Olha isso comigo. Eu vou voltar ao Ibovespa nos últimos anos aqui dele. E olha o que acontece, pessoal. Vem aqui comigo. Menos 17, menos 20, não. Menos 21, não. Essa última queda aqui do Ibovespa foi menos 21, também não. Menos 20, também não. Menos 43. Olha isso que incrível. Então, menos 30 deu mais ou menos até essa região. Então, 30 é sempre o nosso estado de alerta. Por quê? Principalmente no índice Ibovespa, que é o índice que reflete as maiores empresas do país, ou seja, do Brasil. Como Vale, Petrobras, Ambev, Itaú, enfim. Os maiores ali. Quando isso entra em 30% de queda, não é que as empresas também caíram 30 ou não, mas que o índice que compõe essas empresas caiu 30%. Se esse fosse o nosso estado de alerta, que é o que eu chamo do nosso clique, a gente compraria nessa região, a gente não compraria aqui em cima. E aonde eu quero te tirar? Eu quero te tirar exatamente deste cenário aqui. Ai, a Bolsa caiu essa semana menos 10%. Meu Deus, mas isso não acontece nos últimos 3, 4, 5, 6, 7 anos. Bolsa tá barata. É aí que é o perigo. Entende ou não? Porque quando você correr para o gráfico, a gente vai ver o que está acontecendo. Foi 10% na primeira semana, uma única semana. Não, não tá barato. Isso provavelmente está colapsando. Ai, então isso vai voltar a subir, eu vou começar a comprar agora, Bolsa tá boa, eu escutei que Bolsa tá barata, eu escutei que é a vez da Bolsa, eu escutei no jornal que é o momento de comprar. Calma, ainda não é o momento de comprar. Ainda não é o momento de tomar boas decisões. É o momento da gente começar a ficar atento. Pra quê? Pra que aí sim, por mais uma semana, tá? Eu tive milhares de amigos que compraram no ponto X. Próxima semana, mais uma semana, Bolsa menos 8% de novo. Meu Deus, ponto X2. Cara, já caiu 10% na primeira, mais 8% na segunda, menos 18% de queda. Bolsa tá barata. Calma, pessoal, ainda não. Não é o momento, não é agora. Por quê? Porque são semanas atrás de semanas, então cai mais uma semana. Aí sim, quando ele passa dos 30% de queda. Então tive milhares, tá? Compraram aqui, aqui, X1, X2, X3. E sempre me perguntando e sempre muito preocupado com as operações dele, porque começaram a perder dinheiro de forma instantânea. Começou a passar, começou a passar, começou a passar. E aquele desespero batendo, não sabiam mais o que fazer. 30% foi a nossa marca da água ali. E aí sim, nessas regiões aqui pra baixo, a gente começou as nossas compras, a gente começou a fazer, né, comprando aí cada vez mais e pegamos toda essa subida. Mas agora vamos voltar um pouquinho mais e vamos ver todas as vezes com que a bolsa caiu 30%. 20%, ainda não, né? Eu quero sempre as quedas de 30%. Aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Essa linda queda. 54%, ótimo. O 30% dá mais ou menos... Vamos ver onde dá o 30% do topo até o fundo. 39%, 36%. Pronto. Tá mais ou menos por aqui, tá? Então, olha isso que incrível. Lá em 2008, né, que foram... Ou seja, 30%, tá, pessoal? Prestem atenção. Eu tô pegando 30% primeiro por ser o caso extremo, mas nós vamos começar também no quesito dos 20% de queda, tá bom? Então, nós temos aqui... Seria o start daqui pra baixo, é o nosso alerta de que sim, bolsa pode estar ficando barata. Não é que a gente tem que comprar nesse momento. Nesse momento, a partir de 30% pra baixo, o que a gente precisa é entrada de força compradora. Ou seja, essas barrinhas aí que a gente tá vendo na tela agora, que apareça realmente, ó, esses compradores, porque sem eles, pensam, eles são investidores, eles são grandes, eles têm as informações, eles têm as notícias, eles sabem do que tá acontecendo, então nós temos que dar muito mais créditos e bolas a eles do que qualquer outra coisa. Então, quando passa dos 30, a gente liga o nosso sinal de alerta. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. Opa! Uma semana o mercado se recuperou. Agora é a hora do pulo do gato nosso de entrar dentro da operação, tomando o risco controlado. Mas olha como nós somos espertos. Olha o quanto nós conseguimos ser espertos. Primeira queda de 10%, 17%, o mercado gritando, nossa, caiu 17%, caiu 20%, agora eu vou começar a comprar, agora eu vou começar a comprar, agora eu vou começar a comprar. a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Não, deixa ir embora, deixa ir embora, deixa ir embora. Ixi, 40, 50, imagina a pessoa que comprou. Vamos marcar, vamos ver por níveis. Pessoas que compraram nessas regiões, lá em 2008, 59 mil pontos, pessoas que compraram na casa dos 47 mil pontos, óbvio, todas elas, tá bom pessoal, elas recuperaram o dinheiro, não é que elas perderam, mas o que eu quero mostrar é quanto tempo elas demoraram. Talvez ficaram seis meses, um ano, né, para que o mercado voltasse no mesmo patamar, sendo que se ela tivesse assistido esse vídeo, não faria nada, 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 nada. Passou para baixo dos 30%, opa, meu estado de alerta de que a bolsa está barata, tá muito bom. Bom, entrou compradores, agora eu também compro nessas regiões, ou seja, você conseguiria acertar o fundo do fundo do fundo e pegaria só a parte boa da festa e não precisaria, né, ficar segurando ali toda essa queda. Como a gente já escutou, né, pessoal, várias vezes, ah, a bolsa é a longo prazo, eu comprei é só esperar, eu comprei é só esperar, eu comprei é só esperar. Mas não é bem assim, tome muito cuidado. E lembre, o que eu estou te explicando aqui agora e o que eu estou te ensinando nesse vídeo poderosíssimo funciona muito bem em empresas muito grandes e principalmente em índices, tá bom? Então prestem muita atenção. Então vamos ver se tivemos mais alguma queda de 30, 20, não, 22, não, opa, talvez essa aqui, 26, também não, essa aqui, aí ó, pronto. Olha isso, vamos trabalhar todo esse cenário, tá? Primeira queda, 25, não, volta a subir, queda acumulada, 27, não, voltou, 27, não, voltou, 30, perfeito. Olha isso que bonito, hein, pessoal, nós estamos lá em 2001, 30 tá dando aqui. Edu, passou do 30, a bolsa está ficando barata. Agora sim, agora que eu preciso que comecem a aparecer os compradores nessas regiões pra que aí sim eu compre, tá? Busque o meu ponto de compra, seguro, olha isso que interessante, eu vou fazer todo esse estudo, tá, pessoal, completo com vocês. Nosso ponto de primeira compra foi por aqui. O mercado subiu muito bem, voltou e começamos a entrar, entre aspas, no negativo. A gente usaria a próxima entrada de compradores para comprarmos um pouco mais nos índices. Por quê? Porque a queda acumulada daquele cenário seria de aproximadamente 50%. Tudo bem que a gente já teria feito quase 28, 29% de lucro nos próximos anos, mas o que nós queremos buscar nessas operações é sempre a máxima das máximas. E aí vem, como eu te falei que eu iria te ensinar, qual é normalmente os nossos alvos após essa subida, após essas quedas de 30%, onde nós buscamos normalmente como um ponto de atenção ou um ponto de encerrar a nossa operação. Sempre o ponto onde ele já nos mostrou que foi o início daquela queda muito grande, no caso de 30%, tá? Isso acontece, né, pessoal, com frequência dentro do mercado. Então, olha que bonito. Teríamos aqui a nossa primeira região de compra, ficaríamos bem. Depois, lá em 2002, ficaríamos no negativo. O mercado não mostraria força compradora. Abaixo do nosso preço atual de entrada, compraríamos mais, usaríamos aquele próximo ano. Ou seja, um ano e não ganhamos nada. Um próximo ano usaríamos para comprar mais. Mas olha que bonito. Ainda assim, melhor do que quem comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui. Todas essas pessoas que compraram fora desse cenário estariam passando apuros. E aí sim, quando o mercado chega lá no nosso ponto máximo, nós temos da nossa primeira compra, depois de um, dois, três anos, 70% e da nossa segunda compra, 90%. Então, 70% de lucro da primeira e 90% de lucro da segunda operação. E aí, sucessivamente, tá? E assim, de novo, voltou ou não, esperaríamos alguns bons anos. E aí entra, pessoal, o que eu falei com vocês, que foi o seguinte. Quando o mercado, né, essas quedinhas de 20%, prestem atenção, elas também podem ser aproveitadas, tá? Mas as melhores, você já sabe, 30% para baixo. Essa sim, bolsa está barata. Então, vamos avaliar o que aconteceu nessa de agora. Essa de agora, pessoal, vai, foi uma quedinha de 6%. Não é porque caiu, né, um, dois, três, quatro, cinco, treze dias consecutivos que a gente tem que acreditar nesse AUE, né? Ai, bolsa, está barata, é o momento de comprar, eu vou comprar agora, agora é o momento. Não, galera, agora não é o momento. Ainda, né, para tomadas de decisões mais robustas, para podermos levarmos por mais tempo, não. Ainda não é o momento, assim, não é que ficou barata esse ponto de vir todo esse AUE e todo esse, né, alarme aí no mercado porque veio de 13 dias consecutivos de queda, mas barata, não. Sabe onde ela estava barata? Barata ela estava depois dessa queda aqui, ó, acumulada como um todo de, vamos ver ela aqui, 25%. Aí sim, né, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como que a gente vai trabalhar as operações de queda de aproximadamente 20%. Então, bolsa barata, melhores oportunidades acontecem raro, não é todo ano, não é todo momento que essas oportunidades aparecem, mas bolsa barata, oportunidades muito boas, sempre após a queda de 30% e você esperar o aparecimento, né, aparecer aí aquele primeiro candle, aquela grande maioria compradora, e aí sim, pegar carona junto com eles, conseguimos surfar esse bom movimento e irmos aí ao nosso favor, tá bom? Então, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, espero poder, né, ter ajudado aí vocês cada vez mais. Se gostou, compartilha, deixe seu like, comenta, se inscreva no canal e a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo.